E o maravilhoso sorteio mensal do mês de outubro conta com uma Alpe Prince com um adesivo dourado do Simple no Scope Uma K47 Bloodsport, Factory New Stat Trek e mais 10 facas Slauter incluindo Butterfly, M9, Karambit e muito mais Esse sorteio está avaliado em mais de 70 mil reais E caso você queira participar, basta depositar no CSGONETE usando o cupom SONHO Cada dólar depositado é uma chance de ganhar Boa sorte a todos Lançaram novas caixas aqui no CSGONETE Mas são caixas absurdas Essa daqui já tinha 117 dólares Lançou uma de 212, uma de 294, uma de 412, uma de 589, uma de 884 e uma de 1179 Então a gente vai começar abrindo essa daqui, Great Pyramid of Giza Ela a gente já conhece, a gente já sabe como é que é Já abrimos pra inscrito, inclusive Uma M4, né? Não paga, né? Não paga Essa daqui, como a gente já conhece, eu vou abrir só uma mesmo e acabou Agora a gente vai abrir essa daqui 212 dólares 212 pra compensar Deixa eu fazer um cálculo bobo aqui, ó Pra ter dado bom, tudo que a gente ganhar nas caixas ali Tem que dar mais de 3.460 Por quê? Porque a gente tem 4.844 dólares no saldo 3.460 com o cupom sonho Dá 4.844 Eu acho difícil a gente sair no lucro aqui nesse conteúdo Porque são caixas arriscadíssimas Ou dá muito bom ou dá muito ruim Mas vamos lá Ryan Garden of Babylon Deixa eu ver o que significa isso Jardim Suspensos da Babilônia Duas, vai Nossa Fumo 106 Nossa É Babilônia o caralho, né? Não vou mais abrir ela Estátua do Zeus Do Olimpo A estátua do Zeus que tem lá no Olimpo Acho que é isso Essa caixa aqui pode vir coisa boa, hein? Fumo 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 Ah 4.2.8 Muito melhor do que a da Babilônia Lighthouse of Alexandria Parol de Alexandria Vamos ver logo duas 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 Alps Tiger É 417 Meu Deus do céu Tá sendo fumo Museu de Arlicanisso Se pagar eu vou lá, hein? Se pagar eu vou nesse museu Tem que pagar muito Tá Tá Eu vou no museu de Arlicanisso um dia Um dia eu vou lá Um dia eu vou lá Museleu é cemitério, porra O mau soleu de Arlicanisso Foi uma tumba Me Eu não vou lá não, velho Eu não vou na tumba não, velho Vou na tumba, velho Achei que era museu, porra Templo de Artemis em Efeus Não, eu vou no museu No museu Aí, ó Ai, é isso que nós tá querendo Caralho Meio por cento de chance de vir uma The Prince Um por cento de chance de vir uma Hydra Um e meio por cento de chance de vir uma Butterfly Caralho Mas também oitocentos dólares, né? Por favor Foi Tudo menos a Navaja M9 Page Tá Essa M9 A Vitinha Três por cento e meio de chance de vir Guys Agora vamos falar de uma caixa De simplesmente 1179 dólares É até Gangne no rolê 0.14% How Night Não tem Dragon Lore? Não tem Dragon Lore Ai, meu Deus do céu Colosseu Do Rods Foi Sobrou ainda pra abrir mais uma estátua do Zeus Lá em Olímpia Deixa eu ver quanto que foi 54 não abre nenhuma, né? Lucro Lucro Vai de novo Mas de novo é pra tomar no rabo, né? Mas, mano, ó O conteudinho aqui, ó Era quanto? 3.460 É o que tem que depositar Usando o cupom sonho Pra ter 4.844 Que a gente tinha A gente ainda tem 54 E tem aqui 3.900 Pode Mas, chat Eu sou maluco, não sou? Eu vou abrir Tudo de caixa de Mildol Eu sou maluco O que vier, eu paro Vai dar pra abrir 3 ou 4 Colosseus do Rods Vamos Paga, Gangneer Não Essa não Nossa, que fumo Pô, a gente tava tão bem Saindo no lucro Mais uma 6.000 6.000, caralho Vamos É disso que eu tô falando Você tem sorte Saulo Ha Eu que tenho Eu que tenho Agora eu vou abrir aqui Como quem não quer nada Já tô num lucro infinito Foda-se Se quiser pagar Aquela K Merda Que pague Uma outra dessa Ah, não quero ela Eu vou vender pra abrir outra Porque eu tô maluco Aí eu de jeito parado Que a carambete, né Alpe, alpe, alpe Ah, mas vamos abrir pra abrir mais um Ah A última Caralho Vamos Aí, ó É pedir pra se fuder, né É uma que dá certo Aí você fica querendo vender pra abrir mais Toma ali no rabo Mas tá bom pra caralho Tem ela? Não tem ela Não tem ela Tem aqui Já tenho, já tenho, já tenho Já tenho, já tenho e já tenho Eu queria coisa nova pro inventário, hein Espera ela Mas eu não queria essa luva verde também não Falar true Porque verde só combina com verde Verde não combina mais com porra nenhuma Mano, eu vou segurar essa luva aí Ver se não entra uma Alpe de Prince Por quê? Porque eu tenho uma Alpe de Prince Só que eu vou sortear pra vocês Ver se não entra uma Alpe de Prince Né? Abastecer Eu queria uma medusa Por quê? Porque mês passado eu sorteei uma medusa, né A minha medusa foi-te embora Eu queria uma medusa Será que com essa feneco aqui a gente ganha essa medusa? Ganhamos Paga! CS gol ponto net, irmão! Mês passado eu sorteei a minha medusa Eu tava sem medusa Eu tava chateado que eu não tinha medusa Agora a medusa tava disfarçada de Desert Eagle Fenec Fox, papito Tava disfarçada E a gente esquipou em tese Três heads, né? Foi aqui, ó 60 53 E 21 Esquipamos três heads nessa caixa E pegamos a Alpe Medusa Quantos por cento? A gente precisava de 5% pra pegar A gente jogou um pouquinho a mais Safe Good E agora tamo de meduseira E essa luveta aqui de Serkadol Depois a gente vê o que a gente faz Mas eu tô precisando pegar mais skin na casa dos 400 dólares Pra sortear pra vocês de sorteios diários Talvez eu acabe vendendo ela Pra buscar itens de 400 dólares Tudo pra fazer sorteio CSigol.net Cupom sonho 40% Ih, chegou Aí Fala Aí, eu não veio com nenhum adesivo Vamos ver o float E a gente tem também a possibilidade no CSigol.net De devolver e solicitar de novo Até vir uma com float bom Entendeu? 0,24 Não tá um float ruim não, hein, clã? Dá pra ser melhor? Dá pra ser melhor Mas talvez seja pior, né? Ah Tá um float ok, velho E show Vamos pegar ela sim Tá lá A medusa no inventário do Saulinho Mês passado eu sorteei pra vocês uma medusa Fiquei sem medusa no inventário E agora ela voltou Tá lá, velho Mano, e querendo ou não O Saulinho tá em busca do inventário high tier O inventário high tier Tem que ter uma medusa, né, velho? Essa é a verdade São três skins que tem que ter o inventário high tier Dragon Lore Tenho Raul Tenho Medusa Tenho São as três skins essenciais no inventário raul High tier, velho Então tamo lá Tamo firme, velho For Ramos E agora aquela luva lá de 5 mil Lá vai pedrada Eu vou pegar várias skins pra vocês Em valor menor De 400 E tal Pra gente fazer Os sorteios diários Todos os dias aqui na live Tessigol.net Cupom sonho 40% de bônus No seu, no meu No nosso depósito É nóis, meus lindos Tamo junto, men E aí Tels